Álbum da Jamile, esse aqui é um álbum encadernado com meia capa de couro personalizado Esse álbum aqui, ele é um álbum de book Nós fizemos esse ensaio fotográfico O ensaio foi realizado lá no Rancho J7 E as fotos favoritas da Jamile, todas as fotos favoritas dela Em um lindo álbum laminado Olha só quantas fotos que coube neste álbum É um álbum com 12 lâminas As melhores, nós fizemos um ensaio country Que era o estilo que ela queria de book Olha que é um lindo álbum encadernado de book Esse aqui é um produto exclusivo aqui da Fotologia P